Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E pessoal, estamos aqui novamente para falarmos sobre o UFL e em especial sobre a gameplay Mas antes, caso vocês queiram FIFA 22 por um preço bem acessível, vão na loja W2 eGames E aproveitem e utilize o cupom FANTASMA5 para adquirir um descontinho a mais Link aqui embaixo na descrição Galera, até o momento que estou gravando esse vídeo, não tivemos tantas novidades assim em relação a gameplay do UFL Não sabemos se eles vão dedicar a gameplay para a simulação, para o arcade, uma mescla entre os dois Enfim, só sabemos mesmo no dia 27 de janeiro, onde eles vão fazer um evento para mostrar mais o jogo Os detalhes do jogo e obviamente o trailer da gameplay Vai ser o primeiro contato que a gente vai ter em relação a gameplay do UFL E eu estava pensando aqui, como que eles vão fazer isso? Como que a gameplay vai ser? Vai ser realista? Vai ser arcade? Como eu falei anteriormente? Como que vão ser as táticas? Como que vão funcionar? Eles vão pegar um pouquinho de inspiração o FIFA, o PES, vão copiar algumas ideias? Na minha opinião, eu acho que seria muito válido deles copiarem algumas ideias do FIFA e também do PES Pelo que eu vejo, o FIFA tem mais opções táticas em relação ao eFootball, por exemplo Que está muito precário essa parte tática, pelo menos no momento Até porque o jogo nem está finalizado ainda, para vocês terem ideia do quão ruim está o game Então não dá para comentar tanto a parte tática do eFootball No momento está muito precário, tem pouquíssimas opções táticas E inclusive o próprio menu, o design, é muito horrível O FIFA dá um banho de design em relação ao eFootball Então temos que ver esses pequenos detalhes de como que vão funcionar dentro do UFL Eu também espero que essas opções táticas no jogo funcionem de fato Porque por exemplo, no PES 2021, no PES 20, eu sentia que por exemplo Quando você colocava a linha defensiva alta Eu sentia que meu time não obedecia muito as opções táticas Era uma coisa muito horrível, você não conseguia controlar muito a linha defensiva Por exemplo, você colocava a linha defensiva alta e às vezes ficava baixa No FIFA 19 isso também acontecia, salvo um engano Porque o FIFA 19 também foi um fracasso por completo E também tinha esse problema de obediência tática Se eu tiver errado, me corrijam por favor nos comentários Você colocava alguma ordem para o jogador, para o time E simplesmente o time não obedecia direito, cara Era muito bizarro Então estou bem curioso, cara, para ver como que vão funcionar a gameplay em especial Para mim, na minha opinião, eles vão focar um pouquinho essa parada de simulação Não vai ser um arcade por completo assim como é o FIFA Eu acho que eles vão tentar mesclar um pouco das duas partes Mesclar um pouquinho a simulação e também o arcade Até porque, cara, se eles fizessem um jogo 100% simulação Não seria um jogo na verdade, né? Temos que lembrar, galera, que estamos jogando videogame Então temos que nos divertir e eles têm isso em mente também, né? Que não pode ser voltado 100% para o arcade e nem 100% para a simulação Se eles conseguirem mesclar essas duas coisas, a gameplay vai ser excelente Em relação à movimentação, só tivemos o recente teaser trailer aí, né? Da oficialização do Lukaku como embaixador De ele bater no pênalti A captura de movimento foi perfeita, na minha opinião Está muito bacana E quero ver, cara, como que vai ser dentro dos 90 minutos Como que os jogadores vão se comportar dentro de campo durante 90 minutos Será que vai ser natural? A gente tem que torcer para que isso dê certo Torcer para que isso seja um jogo muito bom Porque a gente precisa de mais uma concorrência aí Para bater de frente com o FIFA e com o E-Football E basicamente é isso Novidades oficiais no dia 27 de janeiro No mais é isso, pessoal Agradeço a todos e vejo vocês em uma próxima oportunidade Fui!